Música 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 Viver assim não faz sentido Tua alegria está em mim Chega pra cá o meu bisinho Vem a barra o nosso ninho Vem a ser feliz Música Tu na vida é passageiro Sou nosso amor Que não tem fim O rio que corre ligeiro É o mar que desabra em mim É o sol Que me aquece Solidão Que me entristece Como se o mundo Quisesse Tirar você De mim Vem cá meu bisinho Pra perto de mim Me faz o carinho Me faz o nervinho Me faz o chamego Me faça feliz Vem cá meu bisinho Pra perto de mim Me faz o carinho Me faz o carinho Me faz o nervinho Me faz o chamego Me faça feliz Me faz o chamego Uma tista